Porque quando a Petrobras tira o dinheiro e investe, isso é bom para quê? É bom para o país, é a maior indústria, é a maior empresa nacional, então é muito bom, gera emprego, circula, faz o dinheiro circular, isso interessa para o governo, isso interessa para a economia, isso interessa e pode talvez vir a interessar menos de imediato para os outros acionistas, para uma especulação. Então, por isso, essa acusação de que Jean Paul Pratis é subserviente ao governo, desculpa, é subserviente ao mercado, porque não está olhando o papel social da empresa e só aí aos interesses do mercado, mas fez bem, foi muito correto em responder e pelo menos pode até não convencer, mas pelo menos se posicionar. Pois é, as exposições e a reportagem está no ar, reportagem no blog do Caio Junqueira em cnnbrasil.com.br. Muito obrigada, Débora e Juliana.